Hello, dear learners! Boa noite para vocês. Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre o curso Phrasal Verbs para Brasileiros. O que é o Phrasal Verbs para Brasileiros? É um curso em que a gente vai ter chance, a oportunidade de estudar Phrasal Verbs de maneira focada. Não vai estar no meio de nada, dentro de outros tópicos, ali no meio do estudo de inglês. Não, a gente vai fazer um treinamento direcionado para Phrasal Verbs, que é praticamente unanimidade como um dos tópicos mais desafiadores para nós, brasileiros, em inglês, certo? Um curso 100% online, em quatro semanas, que trabalha todas as habilidades, todas as habilidades do aprendizado da língua, em várias estratégias, ok? Então, não é só um curso para fazer listas de Phrasal Verbs e ampliar vocabulário, mas para discutir várias estratégias de, sim, ampliar o vocabulário, mas de como reagir aos Phrasal Verbs ao passo que a gente vai estudando e vai tendo contato com mais deles, ok? Uma dúvida que surgiu é, o que é estudar em communities? Bom, a diferença de estudar em communities é que esse curso não é um curso em massa, distribuído em massa, e sim em teams, ou seja, teams de apenas, de até cinco integrantes. Então, esses teams vão trabalhar de forma colaborativa. O material é colaborativo, o upload do material é semanal, o curso oferece ferramentas para discussão e interação, interatividade, você tem chance de fazer networking nesse curso, ok? Dentro do seu team. É sensacional. E aí, ao final, você vai sair com um glossário, ok? Um glossário de Phrasal Verbs, feedback individual e ainda com contatos que vão expandir aí não só o teu inglês como a tua carreira, ok? E claro que vontade de saber e de estudar ainda mais inglês, tá bom? Eu vou deixar aqui, então, as inscrições para esse primeiro agrupamento de teams, é até agora, dia 20 de junho, tá certo? Eu vou deixar o link, você faz a inscrição pelo site, tá certo? E aí você recebe o cronograma todinho do curso, com todas as datas, com todo o planejamento de material, de atividades e das aulas online. Não esqueçam, aulas ao vivo, com o grupo, comigo, dentro dessas quatro semanas, tá bom? Vai ser muito legal. Bora juntar os grupos e Phrasal Verbs para Brasileiros. See you there!